Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou usar essa animação que me foi enviada pelo professor Fernandes, está vendo aqui, da Universidade Federal do Ceará, como eu falei para vocês. Aqui está o e-mail dele, caso vocês queiram entrar em contato, tá bom? E ele me forneceu essa animação aqui para que eu possa explicar o funcionamento do circuito de partida suave, que eu já fiz em outro vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou explicar o funcionamento do circuito de correção das fontes chaveadas, tá vendo? O circuito de correção baseado em fotoacoplador e no CITL431, que é o circuito de correção mais comum que vocês vão encontrar nas fontes chaveadas. A gente vai explicar o funcionamento desse circuito. Eu já tinha feito esse desenho aqui num outro vídeo aqui do canal. O meu amigo Fernandes aproveitou o desenho e fez uma animação em cima, uma animação em flash, tá? Inclusive, essa animação tem um link aqui na descrição para você baixar, tá? Pode baixar a animação, tá bom, pessoal? Mas antes de eu explicar para vocês como funciona o circuito de correção da fonte, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo a Burgos Eletrônica, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui no canal todas as sextas, às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Clicando no botão aqui embaixo, seja membro, com um pequeno valor mensal você ajuda o canal e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus patrões. E se você já é nosso membro, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Aqui na descrição do vídeo, eu estou deixando aí para vocês dois cursos de Eletrônica pelo preço de um, bem legal, bem bacana. Se você quiser estudar Eletrônica, aproveita a promoção aqui na descrição do vídeo, o primeiro link. Como eu falei, tem o link também para você baixar essa animação. Tem aí as nossas lojas virtuais para você adquirir os nossos cursos, nosso material didático. E também tem os nossos parceiros comerciais, tá bom? Então vamos ver como é que funciona aqui. a nossa correção aqui da fonte. Pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui eu tenho dois circuitos. Eles atuam de forma um pouquinho diferente. Então, deixa eu colocar aqui mais um. Deixa eu ver se vai dar para a gente pegar legal isso aqui. Não, fica muito grande. Então vou voltar para o 100%. Aqui, ó. Vamos ver. Acho que assim, acho que assim dá, assim fica melhor. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Vamos explicar para vocês aqui como é que funciona a correção da fonte. Então a fonte chaveada, como vocês sabem, ela tem um elemento de chaveamento, um elemento que funciona como chave, que é um transistor. Nesse caso aqui é o MOSFET, tá vendo aqui, ó. Ele atua como chave e desliga, como vocês podem observar. Um transformador, que vai transferir a energia do primário para o secundário e alimentar o circuito conectado na fonte. Aqui é um transformador Chopper. Tá vendo aqui, ó. Bem legal. Aqui o MOSFET. Um CI gerador de PWM, que vai ligar e desligar esse MOSFET milhares de vezes por segundo. Aí ele é aqui, tá vendo? Então tem aqui o gerador de PWM e o circuito de correção da fonte, ele tem um TL431, que é um amplificador de erro, tá aqui, ó. Um fotoacoplador, que é esse cara aqui, ó. Dentro dele tem um LED e tem um fototransistor, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, lógico, eles não são exatamente desse formato, né. Isso aqui é só uma representação, tá bom? E dessa forma a fonte vai funcionar. Mas antes, pessoal, uma observação. Esse circuito aqui, tá beleza, tá correto. Nesse circuito aqui, eu fiz um erro, quando eu desenhei ele, que na verdade, esse fototransistor aqui, ele não vai ligado no secundário da fonte, ele vai ligado no primário da fonte. Então tem um enrolamento aqui do Chopper que vai alimentar ele, tá? Então, o LED fica no primário da fonte e o fototransistor fica ligado. Aliás, o LED fica no secundário e o fototransistor fica no primário. Então foi um erro. Come bola aqui, tá, pessoal? Mas a título de explicação vai servir, tá bom? Mas o fototransistor vai ligado no primário da fonte e não no secundário. Beleza? Feita essa observação, vamos explicar aqui primeiro como é que funciona esse circuito aqui, ó. Então, aqui eu tenho como legenda, quando tá azul, que nem tá aqui, ó, a tensão da fonte tá normal. Quando tiver em vermelho, a tensão é mais alta e quando tá em verde, é mais baixa. Vermelho é mais alta, verde é mais baixa. Beleza? Então, por enquanto, a fonte tá normal, tá? Como vocês podem ver, o circuito aqui, amplificador de erro, ele recebe uma tensão, uma amostra de tensão na saída da fonte. pra ter os dois volts e meio, tem uma corrente no LED. O LED vai polarizar o fototransistor, que vai controlar a tensão no pino de feedback do PWM, que é esse cara aqui, ó. Tá? Então, vamos ver como é que funciona. Então, aqui a tensão tá normal, tensão de feedback normal, essa daqui é a onda que tá sendo produzida pelo PWM. Aqui em cima, nível alto, o MOSFET conduz, passa a corrente por ele, ó. Tá vendo? Ele armazena energia. Aqui embaixo, quando o MOSFET corta, a energia é transferida pro secundário. Tá vendo? Conduzir a energia, corta, secundário. Energia, secundário. Energia, secundário. E assim vai. Tá bom? Agora, pessoal, vamos supor, aí eu tenho aqui, ó, esses números aqui, é pra simular o funcionamento do circuito de feedback. Aqui, no número dois, eu tô simulando que a tensão aumentou. Tá vendo? A tensão de saída aumentou. Aumenta a corrente pelo TL431. E esse cara aqui vai acender mais forte. Acendendo mais forte, esse transistor vai conduzir mais. Agora vamos pro 3, ó. Ele conduzindo mais, ele vai diminuir a tensão no coletor. Isso vai reduzir a tensão no pino feedback. O pino feedback, então, diminuindo a tensão, vai fazer o gerador de PWM, olha lá, tá vendo? Diminuir a frequência e diminuir o ciclo ativo. Olha lá, tá vendo? O tempo que o MOSFET fica ligado agora é menor. Então, como o transistor fica menos tempo ligado, ou mais tempo desligado, vai ter menos energia aqui pro secundário, e dessa forma, ele vai corrigir a tensão. Corrigiu a tensão, né? Aí vai voltar o normal aqui, ó. Volta ao normal, feedback, e o pulso volta ao normal. Tá vendo? Olha que interessante. Agora vamos supor que a tensão, aqui tá o normal. Agora vamos supor que a tensão, aqui no número 7, número 8, cadê aqui embaixo? Número 9, é o 10, aqui, ó. Aqui a tensão diminuiu, ó. A tensão diminuiu, ó. Tá verde. Agora passa menos corrente pelo fotoacoplador, vai acender mais fraco o LED, o LED acende mais fraco, o fototransistor conduz menos, ó. Agora a tensão aqui sobe. A tensão sobe aqui, ó. Percebam, quando diminui a corrente aqui, aqui a tensão sobe. Diminui aqui, sobe aqui, ó. Diminui desse lado, sobe desse. Subiu aqui, o gerador de PWM vai produzir um PWM agora de maior frequência e maior ciclativo. Olha só, o transistor fica mais tempo ligado. Tá vendo? O transistor mais tempo ligado, ele transfere mais energia pro secundário. E aí vai subir essa tensão, ó. Doze, subiu, voltou ao normal. Tá? Então, esse circuito funciona dessa forma. Subiu a tensão, sobe a corrente, diminui a tensão aqui, diminui o ciclativo e reduz a tensão. Quando a tensão aqui diminui, conduz menos, o TEL com A3.1 diminui a corrente, acende mais fraco, o transistor conduz menos, o pino aqui sobe a tensão, o PWM aumenta o ciclativo e aumenta a tensão aqui, corrigindo ela. Tá? Agora, pessoal, vamos ver essa. Essa daqui, o circuito de feedback, dentro dele, tem um inversor. Como é que é? Tem um inversor aqui dentro. Dentro desse CI aqui, ó. De modo que, quando a tensão aqui diminuir, ele vai aumentar a frequência da fonte. Quando a tensão aumentar, ele vai reduzir a frequência da fonte. Ele funciona inverso. Esse CI aqui funciona inverso desse aqui. Esse aqui, quando a tensão nesse pino feedback aumenta, ele aumenta a frequência, aumenta o ciclo. Quando a tensão diminui, ele diminui a frequência, diminui o ciclo. Aqui é o contrário. Tá bom? Então vamos lá. Aqui é o normal. Beleza? Vamos lá. Dois, três. Vamos ver aqui. Aqui aumentou a tensão. Aumentou a tensão, conduziu mais esse cara. Acende mais forte. Agora, vai passar mais corrente pelo transistor, a tensão de emissor sobe, ó. A tensão de emissor subindo, olha que interessante, ó. A tensão de emissor subiu, subiu o feedback. Subiu o feedback, observe que o PWM vai gerar, o gerador de PWM vai gerar um sinal com menor ciclo ativo, ó. Tá vendo? Agora o transistor vai ficar menos tempo conduzindo. E aí, ele vai voltar a tensão aqui para o valor correto. Tá vendo? Valor correto. Olha lá. Voltou para o valor correto. E o pulso voltou para o correto. Agora, vamos ver aqui, ó. Quando a tensão diminui, diminuiu a tensão, diminuiu a condução do LED e do TL431, né? O LED acende mais fraco, diminui a tensão agora no feedback. Diminuindo a tensão no feedback, o PWM vai aumentar a frequência e o ciclo ativo, ó. Tá vendo? Aumentou o ciclo ativo, aumenta a energia armazenada e aumenta a tensão aqui, ó. A fonte, ó. Voltando ela para o valor correto. Tá? Então, vocês viram qual é a diferença? Esse CI aqui, ele vai ligado no coletor do fototransistor, de modo que, quando a tensão no coletor diminui, ele diminui o ciclo ativo. Quando a tensão aumenta, ele aumenta o ciclo ativo. Nesse aqui, o pino de feedback vai ligado no emissor do fotoacoplador, de modo que, quando aumenta a tensão no emissor, ele diminui o ciclo ativo e, quando reduz a tensão no emissor, ele aumenta o ciclo ativo. Tá bom, pessoal? Então, tem essas duas diferenças quando o CI vai ligado ou no emissor ou no coletor do fototransistor. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e, como eu falei para vocês, aqui na descrição, você pode baixar essa animação e também aproveitar a promoção que eu deixei aí, dois cursos de eletrônica pelo preço de um. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja vendo o caso nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.